Desde quando ela saiu desse hospital, na verdade, para ir para o outro, elas já estavam... iam dar óbito a ela ali. Era mesmo? Era. O milagre era completo. Eu acredito que o milagre deu... Mas é uma probabilidade muito grande que se ela sair desse coma, se ela sair dessa situação, ela vai ficar com algumas sequelas. Aí eu não consigo imaginar. Não conseguia imaginar, sinceramente, aí veio a parte humana, porque eu dizia, não, para a Paula ficar em cima de uma cama, para a Paula, a alegria que ela tem... Gente, não. Eu não conseguia imaginar. E a calcinha preta surpreendeu todo mundo quando anunciou de última hora a gravação do seu novo DVD especial, volume 30. É isso mesmo. A história marca o fim de volumes da banda com o volume 30, tão esperado pelos fãs. Provavelmente deve ser o áudio do projeto audiovisual, que será lançado com o volume 30. De quebra, vem os vídeos do grande DVD que foi gravado da Aracaju Sergipe ontem, dia 22, só para convidados. O efeito foi magnífico. Contou com looks exclusivos e perfeitos da Silvânia Aquino, além dos cantores, e muita, muita música boa. Muita música inédita para você que esperava tanto esse momento. Você vai conferir agora os melhores momentos da cobertura, e além disso, vai ficar ligadinho no momento da homenagem que fizeram a Paulinha Abelha. Ela simplesmente apareceu num telão atrás do palco e cantando com o Bel Oliver. É isso mesmo. A calcinha preta optou por deixar a voz original da cantora, cantando a música Ainda Te Amo, Te Acho Tão Linda, os ícones eternizados em sua voz. O momento, claro, emocionou demais. Vamos conferir tudo agora. Vamos conferir tudo agora. Eu tenho que ir pra olhar. Música Acesse o nosso site www.opusdei.pt Acesse o nosso site www.opusdei.pt www.opusdei.pt Acesse o nosso site www.opusdei.pt A CIDADE NO BRASIL 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 Eu sou o meu amor, eu sou o meu amor Eu sou o meu amor, eu sou o meu amor Eu sou o meu amor, eu sou o meu amor Eu sou o meu amor, eu sou o meu amor Eu sou o meu amor, eu sou o meu amor Música 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 Música